Um homem queria vender um sítio, e andando pela rua, ele se encontrou com o poeta Olavo Bilac. E disse ao poeta, poeta, eu quero vender meu sítio, que o senhor conhece tão bem. O senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? O poeta pegou um papel, um lápis, e escreveu. Vende-se, é encantadora a propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão. E a casa nela existente é banhada pelo sol nascente, e oferece as sombras tranquilas das tardes nas varandas. Passados uns dias, o poeta se encontrou com um homem e perguntou a ele, e aí, vendeu o sítio? Ele disse, nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio, é que eu vi a maravilha que eu tinha. Assim é a nossa vida. Não deixemos para valorizá-la, depois que alguém fizer um anúncio, dizendo da beleza dela. Sintamos a beleza da vida por estarmos nela. E assim nós teremos sempre a escolha por viver. Viver com dificuldades, sem dificuldades, apesar das dificuldades, mas viver. Porque quem nos deu a vida é o Senhor da vida, Deus. E nos deu-a para vivê-la abundantemente.